O Berg Noturno Amigo Jesus, instalado na Vila Oliveira, está completando 10 anos de atendimento à população que mora nas ruas. E para comemorar, bolo e parabéns. São cerca de 340 atendimentos mensais e em todos esses anos, um total de mais de 40 mil. Aqui, eles passam as noites, protegidos do frio e dos perigos da rua. São 16 vagas na ala masculina e 10 femininas. O diretor do albergue fala como tudo começou. Devido a uma necessidade do nosso município, nos últimos 3 anos, na época, antes de 2002, foi votado como no plano de ação, por ano subsequente, como prioridade, a primeira prioridade do município era a construção do albergue noturno. E quando, em 2001, eu estava na presidência do Conselho Municipal de Assistência Social, colocamos em prática esse plano de ação, já que tinha votado 3 anos consecutivos, a necessidade da construção do albergue noturno no nosso município. Bom, Jorge, em todos esses anos, muitas dificuldades e você sobrevivendo aqui com recursos próprios, né? É, atual, de uns anos para cá, nós estamos com recursos próprios, com muita dificuldade, mas nós temos sempre a premissa maior, que é o atendimento ao próximo, né? Seguindo aquele exemplo de Cristo, né, que diz que o segundo maior mandamento de Cristo que é amar o próximo como nós mesmos. Então, já que nós pegamos essa bandeira de amor ao próximo, mesmo engateando ainda nesse conceito do Cristo, nós, nesse momento também, dificuldades passamos muitas, mas convocamos também, pedimos ajuda das pessoas que querem vir trabalhar conosco ou auxiliar mesmo com doações variadas que nós necessitamos muito. Nesse tempo todo já passou muita gente por aqui. Vocês já vivenciaram muitas histórias, muitos dramas que essas pessoas vivem, né? É, nós tivemos muitos dramas, inclusive, duas vezes por semana, o grupo nosso faz evangelização, porque não adianta dar o pão só material, também tem que dar o pão espiritual, né? Um exemplo, por exemplo, é a pessoa que estava, quando foi falado sobre o perdão das ofensas, ele disse que não perdoava o pai dele, hipótese nenhuma, que ele, se pudesse, mataria o pai dele duas vezes, porque uma vez só não conseguiria. Aí eu perguntamos para ele, porque ele agasalhava tanto ódio no coração, ele disse que quando ele tinha sete anos de idade, o pai dele matou a mãe dele na frente dele e dos seus irmãozinhos. Então, essa pessoa simplesmente criou um bloqueio dentro dele e caiu na sarjeta, e vive sofrendo terrivelmente. Então, esse é um dos muitos casos que a gente tem, né? Agora, o principal que tem a reclamação deles nesses dez anos é o preconceito, um pré-julgamento das pessoas que se acham acima de qualquer pessoa, e, então, eles, muitas vezes, eles chegam a ponto de dizer que eles estão tratados pior que cachorros aí na rua. Isso é uma coisa lastimável, porque autoestima eles não têm. Eles vão ainda mais ainda para a sarjeta. Joel, fala para a gente como é que funciona na prática o atendimento deles aqui. É, eles chegam, é feita uma triagem, né, que é da procedência, documentação deles, né, e é feito através dessa triagem. É dada uma toalha para eles tomarem banho, que é o banho obrigatório, e é dada uma roupa para eles, para que eles possam, no outro dia, se trocarem, porque grande parte deles vem com a roupa do corpo, né. Como é que a população rolandense pode ajudar? É, através de doações, né, pelo telefone 3255 1293, ou trazendo as doações, no período do dia, pode-se receber aqui ao lado, no Lar Infantil André Luiz, e à noite, a partir das 5h30 da tarde, 5h30 da tarde, já tem as pessoas aqui para receber as doações. Nós estamos necessitando muito, já que nós estamos com 10 anos, né, de lençóis de solteiro, lençóis, cobertor, e nesse período, que é um período crítico, que é o inverno, principalmente, como hoje, um dia frio e com chuva, esse período crítico nós necessitamos também de moletão, roupa, blusa, calça, jeans, muita gente tem o guarda-roupa abarrotado, né, e se puder fazer a doação, nós agradecemos muito, né. Material de higiene também, nós tivemos há poucos um exemplo do segundo ano do Colégio Alfa, que fez a gincana, e conseguiram bastante material de higiene, e trouxeram aqui, e compartilharam aqui conosco a realidade dos albergados. Para quem, entre indas e vindas, sempre passa por aqui, como o senhor João Antônio, são só elogios. Eu faço tratamento aí pela cidade, então, para que não me perturbe muito, sobre o pernoite, eu perco aqui, que a situação de dinheiro, para mim, também é difícil. Então, a gente percura aqui em Colomiza, um pouso de hotel. Aí, no outro dia, já vou embora. Faz tempo que o senhor procura aqui pelo albergado? Faz muito tempo. Eu tenho fotografia de três anos aqui, tirada aqui. Aniversário, convidado. O Assir, que trabalha no Olhar dos Velhos, me convidou por duas vezes. E como é que é o atendimento aqui? Muito especial. Todos eles que me atenderam aqui têm sido muito bons. O senhor vai continuar passando por aqui por muito tempo. Se Deus permitir que eu viva mais e me dê essa felicidade que até hoje deu, eu poderei vir mais. Agora, eu já estou muito velho, eu acho que eu não vou vir muito. Eu já estou muito velho, eu acho que eu não vou vir muito. Eu já estou muito velho, eu acho que eu não vou vir muito.